Não há nada impossível Neste mundo incrível Esse é o momento Determinada e sonhadora É sofrimento e inspiradora Tem muita força e sabe o que quer ser Cada um tem sua história E o tempo é agora, agora Neste mundo inquieto de tudo Cada um tem sua história É só fazer história Tantas estradas pra explorar E todas vão levar Pro melhor momento Ver que lá dentro Vem lá no centro Há um tesouro E não há nada igual É o caminho pra se libertar Há um tesouro Cada um tem sua história História E o tempo é agora, agora Neste mundo Quem quer, pode tudo Cada um tem sua história É só fazer história É só tentar, é só tentar, é só tentar Quem vai atrás dos ideais Sabe que a vida é mais É o que um sonho faz Tem que acreditar Cada um tem sua história, história E o tempo é agora, agora Nesse mundo, quem quer, pode tudo Cada um tem sua história É só fazer história É só tentar, é só tentar, é só tentar, é só tentar Tchau